Boa tarde a todos, isso aqui é o açude do Coronel, açude que fica na divisa entre a cidade de Saboeiro e Antunina, as margens da rodovia 171, esse açude aqui é um dos açudes monitorados pela COGÉ, capacidade para 1,6 milhão de metros cúbicos, hoje é 11 de abril de 2024 e ele começou a sangrar após a forte chuva que deu aqui essa noite, uma boa quantidade de água, acho que é uma lâmina de 4 centímetros, e essas águas aqui seguem para o Riacho da Conceição e deságua no rio Jaguaribe, ali próximo à cidade de Saboeiro, e elas vão seguir até o açude de Orose. Esse vídeo aqui vai para nosso amigo desde Viana, mais um açude aqui da região de Saboeiro, esse açude aqui, em volta a dizer, ele é monitorado pela COGÉ, e essas águas seguem para o açude de Orose. Segundo os moradores, a quantidade de água está aumentando, a tendência é que ele faça o número de sangria com uma boa quantidade de água. e agora, vamos lá.